O que você faz em 6 horas? Uma viagem? Do Catar a Itália, 6 horas. Da França para a Rússia. De Londres para Dubai, de Berlim até La Viva e de Pequim a Bangkok. No fim, o mundo inteiro te leva para as 6 horas de São Paulo. Você confere o Treino Livre 1 nas sextas às 10h30 da manhã. E o Treino Livre 2 às 3h da tarde, ao vivo. E o Treino Livre 2 às 3h da tarde, ao vivo.